Eu sinto a vossa dor, sinto o vosso esforço Pra manter o fogão aceso e algum troco no bolso As quatro já estão de pé, com pé no acelerador Sem nada no estômago, só água no radiador Combustível no depósito e o grito do lotador Todo um dutaqueiro, um fiel cobrador Pôs o salo na estrada, não é nada leve Muitos obstáculos, o taxista vive A micha do bongo, o pneu que fura Acidentes na via, conhecido no pendura Simboleia, reduz a massa do dia E o padrão que não entende qualquer avaria Pois tem olho grande, com gamadia Pra ele o motorista tira sempre uma quantia A verdade é que nenhum país vive sem táxis Tomara que o corona passe pra levarem mais pax Os trezentos, taledá Os Wangsuba, taledá Negros que brilham, taledá Taledá, 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 taledá Plaga da micha, taledá Stafi Colina, taledá Os renegados, taledá, 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 taledá Nós vemos a vossa união, são autênticos bradas Nas farras, nos óbitos, principalmente nas estradas Se dão sangue, se dão garra e suor E às vezes autoridade não dão devido valor A vida não tá fácil e vocês não dão de leve E fica mais dura quando vocês entram em greve Pessoas sem telemóvel vivem mais sem táxi, não Autocarros demoram bem comparado à mãe do irmão Azul e branco ou branco e... Azuli, não importa a cor, o importante é... Bulli, é quadradinho, turismo ou mesmo Jimbei, o que vale é chegar e chegar a hora em seu trabalho, ué Não importa a rota, quilambo, catintom Desde que cheguem bem no destino, tambora bom Ainda que falem a portugorfo, vos valorizamos, senhores É que mesmo pagando, vocês estão nos fazer favores O nosso bunker, taledá Os tudo à toa, taledá Os do morrão, taledá, 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 taledá A máfia rússia, taledá Os cupapatas, taledá Os do morrão, taledá, 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 taledá Os do morrão, taledá, 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 taledá Os do morrão, taledá, taledá taledá Os do morrão, taledá, taledá taledá Obrigado.